Olá, que Deus abençoe você, muito bom dia, aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos e nós vamos agora nos preparar para a nossa oração da manhã especial, quero desejar o meu bom dia para você que todos os dias ora comigo aqui, você que sempre participa dessa corrente de oração que Deus abençoe grandemente a sua vida e eu quero desejar o meu bom dia também para você que está aqui pela primeira vez no nosso canal, já aproveito para pedir para você se inscrever, para você fazer parte aqui do nosso canal, o nosso canal é um canal de orações que tem abençoado milhares de pessoas e quando você se inscreve, nós estaremos sempre orando para Deus também te abençoar e você será abençoado para se inscrever é muito fácil, é só clicar no botão abaixo do vídeo inscrever-se faça isso agora, antes da oração, acione também o sininho, todas as notificações, assim você vai ser avisado avisada quando colocarmos aqui novas orações, você que já é inscrito, sempre verifique se o seu sininho está acionado e também não esqueça de mostrar a sua gratidão dando o seu like hoje a nossa oração da manhã especial será baseada no salmo 23 e as bênçãos do salmo 23 serão derramadas e depois que todos vocês iam verificar no salmo 23 e as bênçãos do 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 salmo 23, e aí Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador É no nome de Jesus Cristo que nesse momento Nós entramos na Tua gloriosa presença Para a nossa oração da manhã especial Todas as manhãs nós temos aqui um encontro marcado com o Senhor E antes de nós abrirmos a nossa boca O Senhor já sabe o que nós iremos falar Mas o Senhor quer ouvir da nossa boca O Senhor quer que a gente ore O Senhor quer que a gente fale com o Senhor Assim como um filho fala com o Pai Meu Deus, coloca as Tuas mãos Para abençoar a vida Dessa Tua filha e desse Teu filho Que está comigo agora Venha colocar as Tuas mãos, meu Deus E venha fazer com que o dia de hoje Seja um dia abençoado Um dia, meu Pai, aonde essa pessoa Ela venha ter a resposta A vitória A bênção O milagre que ela tanto precisa, meu Deus Ah, meu Pai, que todas as portas estejam abertas Que os milagres aconteçam E que a vida dessa pessoa seja muito abençoada hoje Ajuda essa pessoa que está passando um problema Na sua família Essa pessoa que tem um filho ou uma filha Que saiu de casa Que diz que não quer mais ficar com a família E essa mãe, esse pai Estão tão preocupados, Senhor Com o que vai acontecer com ele Ajuda, meu Deus, essa pessoa Que tem um familiar no vício E ele já foi internado mais uma vez Até já perderam as contas De tantas vezes que ele foi internado Ele é internado, fica um tempo E depois quando sai Ele volta novamente para o vício Meu Deus, que essa seja a última vez Que ao retornar para casa Nunca mais Ele, meu Deus Volte para o vício Ajuda o teu povo, meu Deus Ajuda fazendo justiça nesse dia Ajuda fazendo as coisas darem certo Para essa pessoa, meu Pai Fazendo com que as coisas Aconteçam na vida dela Em nome de Jesus, meu Pai Que a tua mão Que o teu poder Que a tua luz Ilumine O que essa pessoa vai fazer hoje Protege ela Protege a família dela Protege a todos com o teu poder No nome do nosso Senhor Jesus Abençoa a todos os pedidos Abençoa a todos os pedidos de oração Com o Salmo 23 O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Ele me faz repousar em pastos verdejantes Leva-me para junto das águas de descanso Refrigera minha alma Guia-me pelas veredas da justiça Por amor do seu nome Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal nenhum Porque tu estás comigo O teu bordão E o teu cajado Me consolam Preparas-me uma mesa Na presença dos meus adversários Unges-me a cabeça com óleo E o meu cálice transborda Bondade e misericórdia Certamente me seguirão Todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor Para todos sempre Amém E graças a Deus Agora respira fundo E diga graças a Deus Graças a Deus Mais um dia Que colocamos nas mãos Santas e poderosas Do Senhor Jesus Aproveite agora Escreva aqui nos comentários Do canal O que é que está faltando Na sua vida E vamos orar Vamos continuar orando Na igreja Por você Você que não está inscrito Se inscreva também no canal Clicando no botão Abaixo do vídeo Inscrever-se A sua inscrição Ela é muito importante Acione também o sininho Todas as notificações Para você ser avisado Avisada Quando colocarmos aqui Novas orações E você que acompanha o canal Que gosta Que sente bem Dá o seu like E compartilha essa oração Vão aparecer aqui mais orações Que são os quadrados Que aparecem Para você ouvir A hora que você quiser Deus abençoe você Tenha um bom dia Até a próxima Oração Especial Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus